PNDES se implementa o programa 1 que bit like plus, Gito Nuno Resim Lima e a posto administrativo Alas, município Manufai. Administrador posto administrativo Alas, Franco da Costa Duarte, segundo a FIRA NEBERTETEL, confirma. Governo lhe o programa nacional de desenvolvimento de suco, PNDES, se implementa o programa 1 que bit like plus, unidade Gito Nuno Resim Lima, rode apoio à população Cirehalas. O programa 1 que 17, para o município Manufai, Alas não vai ter oportunidade, o quantidade de Gito Nuno Resim Lima. Isso me pergunta para a gente quem está com a RU, também não cunha minha contração, preparando a atuação. A gente já está com uma atuação, a gente tem uma reunião, a gente tem uma coordenação, que faz um técnico, O coordenador PNDES posto alas, Ezequiel Pereira Hatteten, vai ser uma lista beneficiária do CSE Fissuco no administrador, PNDES vai cotação para fornecedor de construção. O coordenador PNDES vai cotação para fornecedor de construção. O coordenador PNDES vai cotação para fornecedor de construção.